E olha, a semana começou com uma boa notícia para o esporte aqui de Paranaguá, viu? A Prefeitura da Cidade assinou hoje a ordem de serviço para mais um Meu Campinho na Cidade. Em breve, o bairro Serraria do Rocha terá um campo totalmente novo e apto para a prática de atividades esportivas. Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura de Paranaguá assinou a ordem de serviço para a construção do 14º Meu Campinho na Cidade. O Meu Campinho é um projeto social, ajuda os nossos jovens a praticar o esporte, que é fundamental, ajuda a tirar do tempo ocioso e ajuda também com a saúde pública. Quem pratica esporte tem uma saúde muito melhor do que outras pessoas. Então, essa é a grande função do projeto Meu Campinho, que já está espalhado por toda Paranaguá. Nós temos vários bairros populosos e aqui na Serraria estava precisando também. Nós estamos para inaugurar um aqui bem vizinho, um bairro vizinho, que é o Cruzeiro. Vamos inaugurar agora no mês de julho, nos festejos dos 375 anos de Paranaguá. Mas aqui começa também o Tão Sanhado Meu Campinho. Um projeto desse aí tem que ser valorizado em qualquer lugar do nosso município, em qualquer bairro. Acho que todos os bairros almejam por isso e a gente está lutando. Porque você tira as crianças do caminho errado, que a gente pode dizer, ocioso também, o caminho ocioso, para que as crianças, os jovens venham praticar o esporte e num espaço desse que a gente tem aqui no centro da Serraria do Rocha, mas que também atende os bairros aqui vizinhos. Serão investidos aproximadamente R$ 620 mil para a instalação do Meu Campinho no bairro Serraria do Rocha. O prazo para a conclusão das obras é de 180 dias. E como morador aqui lutamos desde o primeiro mês de mandato para que conseguíssemos revitalizar essa praça, porque temos mais de cinco colégios, dois CEMEIs, um CRAS, uma UBS próximo. Então precisamos de uma área para que nossas crianças, nossas famílias tenham um lazer, tenham um esporte, para assim nós contribuir para que esses jovens sejam encaminhados na vida saudável da nossa sociedade. Um projeto espetacular que tem desenvolvido em vários bairros. O prefeito Marcelo Rocha tem feito esse investimento em vários bairros da nossa cidade. E essa é mais uma região que acaba sendo contemplada nesse projeto. Eu tenho certeza que será muito bem aproveitado. Esses meus campinhos têm trazido muitos resultados positivos para a comunidade, principalmente nos locais e os bairros mais afastados. E eu não tenho dúvida que nessa área seria diferente. É uma união de esforços de várias secretarias. Esse em específico, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é a ordenadora de despesa da manutenção, da construção do meu campinho e da futura manutenção. E é um local extremamente importante para a população praticar esportes, dar uma finalidade adequada a esse espaço. De que forma a Secretaria... Está aí, né? Que legal, gente. O esporte é muito importante e quanto mais a gente fomentar, melhor, né?